Até a próxima André. Gente, hoje é dia nacional do samba e a gente está recebendo aqui no estúdio a cantora Raquel Barreto. Também está por aqui o Manuel Messias, que é ritmista. E no violão, Felipe Miller. Bem-vindos! Tudo bom, gente? Tudo bem, Carmen? Obrigada pelo convite. Muito bom começar já no clima de samba, nosso meio-dia, Catarina, eles acompanhando aqui ao longo do nosso programa. Porque onde tem samba, tem alegria, né Raquel? Verdade, verdade. Quanto tempo faz que o samba faz parte da tua vida? Desde sempre? Desde 2000 eu comecei a trabalhar profissionalmente. Mas é assim, a música, o samba, é uma coisa que desde criança tu já ouvia dentro de casa? Como é que o samba entrou na tua vida? O samba entrou, de verdade, quando eu iniciei no Bar do Tião, no ano de 2000. Mas, como sou filha de músico e meu pai também tocava samba, com a Neide Maria Rosa, com o Luiz Henrique Rosa. Então, na verdade, sempre teve bem presente na minha vida. Era uma coisa que não tinha muito para onde fugir, né? É verdade. É verdade. E não precisa, nem quero, né? É bom demais, né Raquel? É bom demais. Esse samba que a gente costuma ouvir, que vocês cantam, que vocês estão... Como é que está funcionando agora? Com a retomada, aos poucos, né? Dos shows, dos eventos. Como é que está a agenda aí de vocês? Está vindo muito forte, até porque o samba, por ser um ritmo alegre, né? As pessoas estão precisando muito de alegria, de estarem juntos, né? Então, está vindo bem forte. A gente está trabalhando bastante já. É claro, com os devidos cuidados, né? Mas estamos, graças a Deus, de volta ativa. Já tem esse próximo fim de semana? Como é que está? Vai cantar em... Aonde? Como é que está a agenda? Então, amanhã eu estou no Bar do Boni, na Lagoa. Ah, que delícia! Isso, a partir das 22h30. No sábado, eu tenho uma festa particular, lá em Santo Amaro. Ah, convida a gente, Raquel! Eu e... A festa particular é na Corte. E no domingo... E no domingo, eu estou lá no Rancho do Bastião, né? Que tu adora também. Adoro, meu Deus do céu! Mando um beijo para o pessoal todo lá, estou morrendo de saudade. Lá em Sambaquia, a partir das 8h30. Manezinho também? Eu vou estar no Ambar. Sábado, além de... Ah, e o Alende, querido, manda um beijo para a Alende. A Alende já esteve aqui algumas vezes, inclusive. A Alende é nossa, nossa amiga. Exatamente. Vamos estar lá quebrando tudo. Que legal. E o Felipe vai estar na Cervejaria Sambaquia, né? Bota o microfone aqui, para ele, que ele está sem mic, agora aponta para ele. Amanhã, sexta-feira, Cervejaria Sambaquia, no Santa Mônica. Muito bem. Várias agendas, várias opções. Várias agendas, né? Mas hoje, aqui no meio-dia, Catarina, eu vou pedir para vocês tocarem mais um pouco para a gente, pode ser? Vamos lá. E viva o Dia Nacional do Samba e viva o Samba. E viva o Samba. Obrigada por sua companhia. Amanhã, meio-dia e quarenta ao vivo. Estou te esperando aqui na tela da TVBV. Tchau. Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com meu samba Meu anel de bamba Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixo ao sambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixo ao sambista mais novo O meu pedido final Eu vou ficar no meio do povo espiando Eu vou ficar no meio do povo espiando